Cervejeira e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja. Daniel Dinslaken por aqui e hoje eu respondo a dúvida do Richard Alves. Daniel, boa tarde. Minha OG pré-fervura tem ficado acima do especificado no software. Minha dúvida. O OG especificado para o mosto já acabado é uma estimativa baseada na OG pré-fervura e pós-fervura? Bom, Richard, duas coisas aqui, tá? A primeira com relação a sua OG estar ficando acima do previsto no software. O que está acontecendo nesse caso? A sua eficiência está sendo maior do que a que está listada lá no software. O valor que está de referência no software está menor do que você de fato está conseguindo atingir. Aqui já vai a primeira dica. Quando a gente utiliza um software, o ideal é a gente alimentar ele com todos os dados, independente da receita que a gente fez, de como que acompanhou a nossa abraçagem, para que assim a gente tenha a eficiência real. Não é a eficiência que ele vem ali como default, provavelmente você não registrou isso ainda. Ele está estimando uma eficiência, de repente, na casa de 70%, não sei exatamente como que é. O certo, quando utiliza um software, é você cadastrar o seu equipamento, fazer a inserção dos dados do seu equipamento, calcular todas as perdas e assim você vai saber qual que é a sua eficiência real. Jogando a eficiência real, ele vai calcular suas próximas receitas e acertar esse valor de eficiência. Como você está botando um valor no software de eficiência menor do que de fato você consegue, lá no final, depois de toda a abraçagem, você tem possivelmente um volume maior, ou o mesmo volume com uma gravidade maior. Isso é muito comum, por isso que a gente precisa ajustar o nosso valor. Então, se você souber qual que é a eficiência real do seu equipamento, inserir esses dados, alimentar o seu software com esses dados, vai ficar tudo mais certo. Basicamente é isso que acontece, isso que pode estar acontecendo com você. Com relação à gravidade, você está perguntando se há uma relação da gravidade inicial com a gravidade final, que relação que tem, e sim, está completamente relacionado durante a abraçagem. Na verdade, quando a gente está falando de gravidade ou densidade, vocês vão ouvir dessas duas formas, o que que quer dizer isso? Isso quer dizer, na verdade, qual é a concentração que a gente tem de soluto, no caso de açúcar dissolvido ali na água, que é o nosso mosto. Então, basicamente, a quantidade de açúcar dissolvida vai ter uma densidade. A densidade da água seria 1, e acima disso, 1,020, 1,030, 1,040, 1,050, significa a proporção de solutos extra, que seriam os açúcares que estão ali no nosso mosto. E isso é invariável, tá? Não tem como a gente aumentar a quantidade de açúcar. Depois que a gente tem a conversão do amido em açúcares, a gente tem uma densidade. Vamos supor que há essa densidade pré-fervura. Qual que vai ser a densidade pós-fervura? Isso é completamente calculável, previsível, tá? Na verdade, a gente simplesmente vai fazer o que durante a fervura? Vai evaporar a água, certo? A gente evapora a água durante a fervura. O que acontece? Concentra o mosto. Basicamente, a nossa densidade pós-fervura, que vai ser a nossa OG, a gravidade original, é reflexo da nossa gravidade pré-fervura. Ou seja, a gente diminui a quantidade de água por evaporação, aumenta essa concentração. Ou seja, aumenta a gravidade, aumenta a densidade. Basicamente é isso. Então a gente consegue de duas formas. Então, por exemplo, ajustar a gravidade lá depois que a gente já fez a fervura, ou seja, ah, cheguei numa gravidade, ficou acima do que eu previa. Posso botar um pouco mais de água? Posso, pra ajustar a gravidade prevista na receita. Isso é bem comum. Mas essa adição de água também pode ser pré-fervura. Uma vez que a gente sabe o volume que a gente tem, a densidade que a gente tem, e a gente conhece também a taxa de evaporação, como que você pode saber a taxa de evaporação, é simples, durante uma abraçagem também você tem o volume pré-fervura, pós-fervura, a relação disso vai ser quanto que evapora. Se você teve uma hora de fervura, por exemplo, você sabe qual que é a sua taxa de evaporação por hora. Então você tem um volume de mosto pré-fervura, uma densidade pré-fervura, uma taxa de evaporação. E também o tempo que você vai ferver. Ou seja, você vai saber sim, com uma certa precisão até, qual que é a concentração e o volume do seu mosto pós-fervura. Então se você já sabe qual que é a concentração do seu mosto, sabe qual que é o volume pós-fervura, tem a previsão disso, sabe que isso está acima do que você está prevendo, ou abaixo também pode ser. Se estiver acima, você pode também calcular a diluição, ver quanto de água precisa. Você coloca essa água antes mesmo da fervura, já ferve aquilo ali, e no final você vai aumentar o volume do seu mosto pré-fervura e também vai aumentar o volume pós-fervura. A densidade, obviamente, vai diminuir, talvez seja o que você está prevendo. Ah, e o contrário. Se eu fizer o cálculo, eu já sei que a densidade do meu mosto pós-fervura vai ficar menor. O que eu posso fazer? Você pode ferver por mais tempo. Você pode calcular essa taxa de evaporação, pode ferver um pouquinho mais, você evapora mais, ou seja, concentra mais seu mosto. Se fizer isso, só tem que tomar cuidado. A questão das adições de lúpulo, principalmente as adições ali de 30 minutos, 15 minutos, pode aumentar aí um pouco a amargor da sua cerveja. A de 60 minutos não muda tanto, que depois de 60 a gente não tem tanta influência aí, o aumento de BU é bem mais sensível. Mas se for uma de 30, de 10, de 20 minutos ali, que você passar isso para 60, por exemplo, se você ferver meia hora a mais, vamos dizer, já pode começar a influenciar bastante o nível de amargor da sua cerveja. Mas basicamente é isso. Então, a relação da gravidade, eu sei que muita gente, eu também pensava isso no começo, existe uma gravidade inicial, depois a gente ferve, e parece que vem um número que surge do nada. Não. Isso, na verdade, é simplesmente a quantidade de açúcar que tem dissolvido no seu mosto. Você bota mais água, diminui a gravidade, tira a água com fervura, aumenta a gravidade. Esse balanço vai estar sempre flutuando, sem ter como sair dali. Então, mais água, diminui a gravidade, menos água, aumenta a gravidade. Então, consegue ajustar isso aí de uma forma relativamente simples. E aí, claro, depois, na fermentação, desse balanço de açúcar, o que é fermentável, as leveduras vão consumir para produzir álcool, gás carbônico, daí vai diminuir essa gravidade. A gente chega lá na FG, com uma gravidade que são os açúcares remanescentes, que não eram fermentáveis. Aí a nossa cerveja está pronta para a gente seguir para as próximas etapas, mas, basicamente, sobre gravidade, durante a abraçagem, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Já sabe, gostou? Deixe o seu curtir. Se inscreva no nosso canal. A gente está aí batendo quase 10 mil inscritos e eu quero muito que esse ano, ainda de 2016, a gente feche com pelo menos 10 mil inscritos no canal. Fique aqui o convite. Se ainda não está inscrito, está acompanhando as sacadas, uma aqui e outra ali, se inscreva que você pode também com mais facilidade. Chega aí no e-mail todos os dias quais são as sacadas. Acho que é mais fácil de achar também o que você tiver daqui para frente. Certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!